Fala, galera! Aqui é Jéssimo Embeiro gravando mais um episódio pra você, que tá acompanhando aqui todos os dias a nossa série de 365 vídeos no YouTube, no Face e também no podcast Startups de Alto Impacto lá no iTunes, que são dois episódios diários. Hoje, eu quero falar pra você um pouco sobre a sua ideia. Muita gente quer criar uma ideia, quer criar um negócio, quer fazer um aplicativo, quer fazer uma plataforma e pensa assim, caramba, eu tenho uma ideia fantástica, eu tenho uma ideia milionária, vou ficar rico com isso e eu não posso falar pra ninguém, porque se eu falar pra alguém, alguém vai roubar a minha ideia. Se eu falar pra qualquer pessoa, eles podem pegar aquilo ali e fazer essa ideia. Talvez você já tenha tido alguma ideia e pensou assim, eu não vou falar pra ninguém justamente pra esconder isso e ninguém poder lhe roubar. E essa é uma das maiores burrices que você pode cometer no seu negócio, na sua ideia, na concepção do seu projeto. Porque, por mais que sua ideia pareça ser fantástica, pareça ser boa, pareça ser realmente milionária, a realidade é que não é a ideia que faz a diferença. A diferença é feita na execução, na validação, no problema e no fit que todo esse contexto tem com o mercado. Então, veja que não é só uma ideia, sem falar que as outras pessoas, elas têm as suas outras vidas. Cada pessoa tem uma coisa que ela faz na vida dela e milhões de projetos pessoais, milhões de aflições, milhões de frustrações, milhões de projetos, de sonhos, de viagens, de coisas que cada um individualmente quer fazer. Então, não é porque a sua ideia parece ser boa que alguém vai pegar e vai copiar e vai mudar o rumo, a direção da vida dela pra fazer aquela sua ideia. Isso é praticamente impossível, isso é muito improvável. Acontece uma vez ou outra, acontece de alguém ouvir uma coisa e fazer igual. Mas, olha, se alguém pegou o seu conceito e transformou aquela linha em realidade e conseguiu construir um negócio em cima daquilo, aquela pessoa é merecedora porque ela soube executar, ela soube vencer os problemas, os desafios que existem pra fazer qualquer negócio. Seja lá qual for o negócio que você for fazer, vão ter inúmeros desafios. Então, o mais importante não é a ideia. A ideia, se a gente for pensar num iceberg, a ideia é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Só que, na verdade, o trabalho, a execução, o suor, o dar duro, a burocracia, a dificuldade, a falta de fluxo de caixa, a contratação difícil, a entrada de mercado que é complicada, tudo isso tá embaixo da água. E a gente só sabe que dá um trabalho danado fazer um negócio, fazer uma ideia, fazer um projeto, quando a gente faz. E é possível que você já tenha tido alguma ideia e, depois de alguns tempos, sem você fazer, sem você aplicar, sem você colocar em prática, você viu alguém fazer e você disse, poxa, ele roubou a minha ideia. Poxa, ela me copiou. Só que você não fez nada, você não saiu do papel, você não saiu nem da ideia, do conceito. Então, deixa eu ser bem realista com você aqui agora. Não adianta você passar meses e meses e meses remoendo a ideia, pensando o quão brilhante, o quão inteligente você é, o quão fantástica a sua ideia é, se você não coloca ela em prática. Não serviu de nada. Uma ideia sem execução... É masturbação mental. Não tem nenhum propósito. Não leva a nada. Então, se você tem uma ideia e você quer transformar isso no negócio, você tem que agir, você tem que entrar em prática, você tem que fazer com que isso aconteça. Existem metodologias, existem caminhos pra isso. Existem melhores práticas, existem instituições como Sebrae, Endeavor, Startup Weekend. Várias coisas que você pode fazer pra tirar uma ideia da cabeça e colocar em prática. E justamente pra quem tem uma ideia de um grande negócio, não sabe como fazer, não sabe direcionamento, não sabe como dar os primeiros passos, agora, no final de novembro, eu tô organizando o quarto workshop do Startup Insider, que é um treinamento gratuito, em que eu mostro a você exatamente o passo a passo pra você tirar a sua ideia da cabeça, colocar ela em prática e transformar isso num negócio seu, numa empresa sua, em 15 dias ou menos. Então, chega de ficar de ideia, de ficar pensando, bora colocar isso em prática pra gente construir negócio. Porque sem isso, sua ideia morre. E aí alguém rouba. Alguém faz. E você não quer que isso aconteça. Você quer colocar a sua ideia em prática. Você quer fazer com que sua ideia vire um negócio, uma empresa sua. E pra isso, eu convido você a participar do quarto workshop do Startup Insider que começa dia 21 de novembro. E se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube ou pelo Facebook, tem um link aqui embaixo, um link aqui em cima, pra você se inscrever. E se você tá pelo podcast Startups de Alto Impacto, ouvido pelo podcast, você pode acessar diretamente no startupsdealtoimpacto.com e fazer a sua inscrição e receber todas as informações pra você tá por dentro do quarto workshop do Startup Insider. Beleza? Um abraço, bota pra quebrar. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!